Vamos colocar metade, só para ficar fácil o entendimento, metade do R$ 7,50 seria o preço da cerveja. Se aí já está o custo de fabricação, transporte, lucro do mercado, lucro de todo mundo. Mas o governo embutiu ali dentro daquele preço, mais R$ 7,50 que vai direto para o governo. E é com esse dinheiro que ele constrói produtos e serviços públicos. O que aí vem um outro engano. A nossa cultura, ao longo dos anos, ensinaram para a gente que a escola pública é gratuita, de que o SUS é gratuito, só que não existe nada gratuito. Eu costumo falar que é pré-pago. Porque primeiro você contribui, o governo não dá nada para ninguém. O governo tira do seu bolso primeiro, depois ele tenta devolver mal e porcamente. E aqui no Brasil realmente é tentar devolver, porque a carga tributária que a gente paga de Dinamarca e as prestações de serviços que a gente tem de Congo aí. A gente morre devendo. Deixa eu ir na tua esteira. Amanda Moraes é minha filha, tem 19 anos. Boa. E ela falou assim, muito interessante. Eu, como uma pessoa jovem, me interesso muito pelo assunto. Mas no Brasil não conhecemos muito sobre esse assunto. Aí ela fala assim, deveria ser ensinado mais nas escolas. De uma maneira lúdica que faça as pessoas se interessarem. Afinal, estamos falando sobre nossas vidas. Exato. Aí ela falou aqui no final, isso que estou falando, não temos informações. E a Adé falou, o que você acha do voto distrital? Boa. Vamos lá. Então primeiro, como é o nome da sua filha? Amanda. Amanda. Parabéns, Amanda. 19 anos, olha. É isso. É isso, Amanda. Fico com o conceito de ver que a gente educou corretamente. Que bom. Parabéns. Você está vendo? É isso. Educação política, assim como educação financeira, por exemplo. Obrigado. Vou devagarzinho. Porque eu mesmo estou com fome. Educação política deve ser ensinado nas escolas. Isso aí, nós temos que nos perguntar por que não é ensinado nas escolas. Entende? Por que a gente não sabe, desde que a gente é pequeno, que a gente paga imposto embutido? Por que a gente não sabe que o sistema, tudo aquilo que é público é meio que não, é pré-pago. A gente primeiro paga, depois a gente recebe aquele serviço. Por que a gente não sabe quem a gente tem que reclamar por ter um buraco na frente da nossa casa, na rua, onde a gente mora, porque muita gente critica. Ah, o presidente da república não presta o buraco que na frente está vendo. Ou seja, ele não sabe a quem ele tem que culpar. Ele não sabe interpretar essa lógica. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, de que quando a gente nasce, junto com a certidão do nascimento, tinha que dar uma constituição da república. Falar, querida, isso aqui é teu pai, tua mãe, tua herança genética, isso aqui é as regras para você jogar o jogo no Brasil. Nasceu no Brasil, está aqui a constituição. Boa sorte.